O Eduardo pegou a bola, o Eduardo é do Azulão, o Eduardo é do São Caetano, o Eduardo pegou a bola, porte o Brasil do Castanha, meteu as pernas do Castanha, um drible sensacional, meteu na frente, saiu na cara do goleiro, o pé esquerdo com habilidade, meteu no ângulo, superior, outro lado direito, o Júlio César nada pôde fazer, golaço do Eduardo, olha o garoto fazendo a diferença de novo, no último jogo ele fez cinco, faz o segundo gol dele agora, e com estilo, com talento, com categoria, olha o Azulão botando pressão em cima da equipe corintiana, pressionando também a parte de cima da tabela para conseguir a sua vaga para a grande decisão do Campeonato Paulista, Eduardo Barca, Corinthians 0, São Caetano 2 e que drible sensacional!